E vamos começar rapaziada, boa noite a todos, vamos lá começar mais um game aqui Star Wars Jedi The Fallen Order Um game que veio com proposta em resgatar a franquia Star Wars dos últimos games aí que lançados Pra quem não conhece, é um lançamento inspirado na franquia Star Wars Publicado, disponível para PC, e é publicado pela Electronic Arts, mais conhecida como a EA Games A grande pintora de FIFA né Jogão hein rapaziada, jogado É só o cancinho E assim... Escuta, eu não quero atrapalhar o seu rede, Mukau, mas o chefe quer falar com você Isso pode ser bom pra gente Ele tá aqui, chefe Um erro foi detectado na linha 10A Os engates tramparam Preciso que dois operários subam e prendam os cabos Não é um procedimento fácil Aqui outra vai dobrar o pagamento deste turno Vamos lá, calma Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom Muito top, hein, rapaziada Começou mais um Mais um gameplay Tô jogando a versão do Playstation 4 Mais precisamente no Playstation 4 Pro Desativei o HDR Porque quando eu faço o vídeo Com o HDR ligado O vídeo fica muito colorido Quando eu vou passar pro YouTube Então eu deixei desativado E ativei esse modo desempenho aqui Que é dentro do game Que limita a resolução em 1080px 1920x1080, né? E aumenta a taxa de quadro Então quer dizer que provavelmente Esse game deve estar rodando a 60 quadros Conseguindo o famoso 60 fps Agora o jogo tá muito bonito Muito top mesmo Movimentação do personagem Iluminação do game Jogar no HDR também é muito top Eu não tô jogando Porque eu tô gravando Mas depois que eu terminar esse vídeo aqui Eu vou ativar o modo HDR E eu vou jogar ele no HDR Show de bola hein rapaziada Pra quem não sabe Eu trabalho com games, né? Eu também Eu também Eu também Também um X Sempre tem um pra vender Começou aqui um tipo de Super metalúrgico, né? Você não é um lixo autorizado Lixo, mas não lixo autorizado Tá tirando, cara Tá tirando, hein, irmão Eu já cheguei a jogar essa parte aí Esse primeiro capítulo do game Não acostumei ver muito A queda de frames Queda de FPS Não cheguei a ver muito Até porque longe Quem conhece um pouco de tecnologia Nessa área de games Sabe que os consoles Tanto o Xbox One Como o Playstation 4 E o Playstation 4 Pro Independente da versão Trabalham com 30 FPS Mas os 30 FPS São bem trabalhado Nessa parte de quedas aí Não é aquela coisa São 30 FPS Foi avisado É diferente do PC Você pega um game desse Coloca no PC Para rodar 30 FPS É quase impossível jogar Quem não é acostumado Não precisamos sair Para dar oi dessa vez Eu mesmo não me acostumo É aquele grupo FPS bruto No PC, né? Aqui não Aqui são 30 FPS Mas são atualizados E eu acredito que com o modo Performance Agora o game esteja Rodando em 60 FPS E é 60 quadros por segundo Ih, rapaz Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Hã? O robôzinho ali no automático Não caia não Não caia não Olha, o cortador de nave está aqui O cortador de nave Uma larva até lá na vôme É, foi mandar uma olhada O alcance de visibilidade está bem trabalhado Você pode ver no fundo Da imagem lá Dá para você enxergar bem Tem as máquinas Tem jogo que não consegue trabalhar isso aí Textura está excelente A chuva também Está muito bem feita Aposto que eu sei que vocês não vejam Por causa das limitações que o YouTube faz quando você grava Ou quando você upa Vídeos, mas está bem interessante Pronto Sua vez Peraí Beleza O engate está preso Opa Você está bem? Ainda aqui Você me deu um susto, cara Pronto Peraí Eu cuido desse Acabou Sobe logo aqui Dá uma olhada nisso É um caça-gedai Que maravilha Isso dá um mês de pagamento Tipo, essa pida está aqui faz uns quatro anos, né? Sim Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando Esse é o Jedi Que tragédia Eu sempre disse que nem todos eram traidores É, talvez Acho que é nosso dia de sorte O Império vai conseguir materiais muito bons A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas Mas que mancada Todos colocando a vida em jogo pelos chefes E olha que o pagamento era bem melhor durante a república Aí, toma cuidado com o que fala Nesse conto Uma descoberta dessas? Pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha A expressão facial também tá bem trabalhada Do personagem Não é uma coisa lá Da eletro ao dos, mas Se encarca Anda, vai, vamos descer Ah, você não tá nem aí pra... O que foi isso? Ih, começou, hein? Vai dar trecho isso aqui, hein, meu? Fazendo aqui um... Caramba Nossa, segura aí, hein, prof Galera, repara aí naquele vovô lá do... Não, não, não Robôzinho ali, acerto Usei a força Tipo, ele dá uma paralisada no tempo Opa Tudo bem, prof? Ah, eu tô bem Tô, tô, tô preso O piloto já era Vou tirar a gente daqui Se segura Cuidado, cão Cuidado Essa coisa mal consegue voar Pera aí Pera aí Foi pro pouco, hein, prof O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Pera aí, aquilo é a força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim Mas eu vi, eu vi as histórias Eu vi bem, tem... Tem recompensas por pessoas que nem você Eu sei disso, eu sei Tá, tudo bem Ah, a gente tem que ter cuidado Tá E aí, como é que você vai? Como é que você tá? Bem, e você? Sim Cal Trabalhamos juntos tem um tempinho Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo A gente já passou por cada uma juntos Olha Eu sei o quanto você arriscou por mim Eu não sei como retribuir isso Não foi nada Relaxa Não se preocupa comigo Mas esse lugar Não é seguro Talvez devesse, tipo, desaparecer Eu só preciso voltar pra casa Pegar minha mochila O Teber está me devendo uma Eu soube o que ele estava, hein? Nar Shadda É Não vai me ver por um tempo, prof Tá Tá ok Ok, calma O Chinô O que é que você vai fazer? Qual é que você vai fazer? Próf, peraí! Não, você vai! Vem embora, o que é isso? Tô louco, mudou tudo, acho que o cara tá bem sonhando. Aprendiz, preste atenção e ouça. Mestre, confie apenas na força. O trem parou. Vai dar treta isso aí. Todo mundo que vem, identificação em mão. Saiam e formem fila. Deve ser outra inspeção de contrapando. Ih, rapaz, vai dar treta isso aí. Não, os gráficos estão... Ou esse aí. Sem palavras, os gráficos desse game. Lembrando que pra quem pensa em comprar o Playstation 4 Pro, é quase... é obrigatório, né? Se você usufruir o máximo do console, tem uma TV 4K com HDR. São todos eles? Atualmente, a TV não vem lá com um preço tão acessível... Perigoso. Ele não é um anarquista bom. Não é um anarquista bom. Ele não é um anarquista bom... Mas um devoto, dá três suíços. Com todos os presentes, sofrerão uma execução sumária. Ih, rapaz, vai dar... Deu treta. Eu acho que... Que tá na hora de alguém falar. Não fala, cara. Não vai fazer besteira ainda. Fica calado na rua. Eu... Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. Deu treta, hein. E aí então chegou o império. E engenheiros... Viraram sucateiros. Operários... Passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos... Muito medo de dizer... Para o império. A gente é dispensável. Sim. Vocês são... Pud... Não! Não é só um sabre de luz. Encontrei os Jedi. O que foi isso? Verificado de história. O que? Isso foi. Iluminação tá top, hein, rapaziada? Como chegou aqui? Vamos lá. Calma aí. Tem um clandestino. Mas tem um clandestino. Tem um clandestino. O que é o daidor? Atira nele. É, eu cuido disso. Você tá dizendo? Fica longe. Contato confirmado. Atira para matar. Antes de... Antes de... De blastar... Cachar o... O que é que vai? Quando a bala... Chega a pé... A gente aperta... Que ela... Que ela volta... Que ela volta... Que o inimigo. Uma saída. Que ela volta. A turma tá muito bem trabalhada nesse meio. Tenho que continuar. Para quem é dessa lista... Não gosta de jogar... Observando os detalhes. Tá muito bem trabalhado. Troca a alma. Peguei ele. Isso aí, rapazi. Tá pensando o que aqui? Aqui o que é muito afoto. Tem gente tem a força, rapazi. Tua, logo antes de tu ataca. Eu vou te pegar. Olha só, meu. Use a força em objetos com um contorno ali. Eu vou te pegar. Ah, você aí? Melhor estar pronto. Vou tirar. Não vai segurar pra sempre. Olha lá. O carinha vai atirar lá. A gente chega a pé. O jogo já começa bem emocionante Pedaço já de viação Continua desviando, não vou desistir Vai lá na frente, para o trem Ah não, quero cobertura A pegada dele, quando ele pisa no chão Agora Atiraram no engaço Agora Agora vai Agora vai Agora vai E eu não me engano Esse game Estou jogando ele Não, não vou Queremos fazer todas as missões executadas Tem uns desafios aí, se não me engano Dá 60 horas de gameplay Opa Isto não é bom Agora só dá para subir Não sei dizer, depois vocês procuram aí Quanto tempo de campanha Virei Louco Que pouco O que é isso Tá de brincadeira O que é isso Agora o load foi bem rapidão É uma coisa que ajuda É uma coisa que ajuda pra caramba Também no console atual Porque tem game aí que eu vou falar para vocês Sem piedade A gente vem ajudar Quem é você? Sem tempo Não para Vamos nos pegar assim que der Partículas também A gente é muito trabalhada Muito bem trabalhada Na disposição Número de partículas Peguei ele Tem ninguém aqui É treinado Aqui é treinado Tô treinado Tem um Tá bem Não O que já treinado Tá treinado O que já ta treinado O que já ta treinado E agora? O trem parou? Nossa! Show de bola, hein, rapaziada? Show de bola, game muito bonito. Droga, isso não pode ser bom. Posso deixar de parabenizar aí, hein? É agora ou não, hein? Quase que não dava certo aí. Pega o cara, meu. Puta, cuidado, tá retardado aí, meu. Bora, 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 bora. E este, deu o 3, já era. Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, então. Quem quiser adicionar aí na PSN, hein, galera? O Jedi com sua vida, pra que você pudesse viver. Agora vai. Eu acho que já estou familiarizado com o que é aqui. Aqui é RPG. Pode vir. Tranquilo. Beleza. 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 Muito bem. Você não vai acabar. Beleza. Morre bem. Morre bem. É muito simples Olha lá, solta o mortal Quadrado Quadrado Isso Ela excedeu agora Quadrado 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 Duas E é o fim Rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro capítulo Tá legal, desliga essa coisa e senta aí Se der, eu trago mais capítulos aí pra vocês, se não, a gente se encontra nos próximos games aí. Se a gente estiver pensando em pegar o Star Wars Jedi e Fowler Wars, pode pegar tranquilo, pode comprar, achar no precinho esperto aí. Quem não achar, pode falar comigo aí, 150 pilas. Beleza. Queria mandar um abraço lá pra rapaziada do Radisson, o Jean, o Rafael lá de eventos. Apaziada do show de bola aí, a raça pode ficar tranquilo, seu rival que vão estar garantido aí pro mês que vem. E vamos nessa, vamos continuar aí o gameplay. Pra vocês aí, uma boa noite, adiciona lá no Facebook, Instagram, deixa o like aí, quem gostou da gameplay. E aí a gente se fala. Mas isso é muito maior do que a pena sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois. E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para a Boganda. Ah, tá. Enquanto isso, tente descansar. Vai, é seguro. Por hora. Isso, bem confortante. Por hora, é seguro por hora. Dá pra dormir a noite toda. Falou, rapaziada. Boa noite aí, bom dia pra quem estiver assistindo o dia. Falou. Encontra o seu destino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.